Bem que eu tentei sair da putaria Eu já tava namorando, já fazia algum dia Tento me iludir, disse que ia dormir E eu vejo que acredito só pra ver o fim do joguinho Ela tentou iludir logo eu maloqueiro Coração de gelo com a mente blindada Falou que tava em casa, ela tava na balada MC Melzine lançou a nova lei da revoada Casada tá bloqueada e nós solteira É vara, é vara Agora tchau mozão, agora tchau mozão Tô solteiro no bailão, pitibo sem coração Agora tchau mozão, agora tchau mozão Tô solteiro no bailão, pitibo sem coração Aê pesadão, aê pesadão Pô, deixa eu te contar Tava um relacionamento aí, mó firmeza Mas a mina só quer só curtição Só quer revoada, só quer me iludir, pá Desse jeito não dá, então pega a visão Ela tentou iludir logo eu maloqueiro Coração de gelo com a mente blindada Falou que tava em casa, ela tava na balada MC Melzine lançou a nova lei da revoada Casada tá bloqueada e nós solteira É vara, é vara Brinco agora aguenta Brinco agora aguenta Tua amiga viciou na catucada violenta Senta aí, é bola, chega a chora essa gostosa Ela se apaixonou na pegada do maloca Agora tchau mozão, agora tchau mozão Tô solteiro no bailão, pitibo sem coração Agora tchau mozão, agora tchau mozão Tô solteiro no bailão, pitibo sem coração Agora tchau mozão, agora tchau mozão Tô solteiro no bailão, pitibo sem coração Agora tchau mozão, agora tchau mozão Tô solteiro no bailão, pitibo sem coração É, fazer o que né? MC Melzine na voz Maestro Tô na produção E vamos que vamos, meter macho no mudão É nóis Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto